Eu sou uma fada! Então vem na minha, que eu já tô soltinha Vem perder a linha, vem que aqui não tem gracinha Nem fadinha sonsa, com cara de tonta Vem que a gente apronta, já falei não sou fadinha Eu sou fadora! Oi! Só bebe que eu quero que me desçoe Eu sou fadora! Onde que é? Vou fazer a santa agora Eu sou fadona Me engaça, louca É, eu sou fadona Eu sou fadona Eu sou fadona